E hoje aqui em São Sebastião do Paraíso, um acidente de trabalho foi registrado. Um açougueiro prendeu a sua própria mão num amaciador de carne do açougue. A nossa equipe traz as informações. Por volta das 14h30, nós fomos acionados por uma ocorrência envolvendo um trabalhador, um trabalhador de um açougue, de um hortifruti, e durante o preparo da carne, uma máquina que é destinada a bater a carne, o amaciamento da carne, ele veio ficar com a mão presa dentro dessa máquina. Durante o acionamento, foi possível perceber já, através das informações colhidas, que ele já apresentava um princípio de hemorragia. A mão dele ainda permanecia presa dentro da máquina. E neste momento, tendo em vista que as equipes do Corpo Bombeiro já estavam em um incêndio às margens de rodovia, próximo à localidade de Termópolis, nós precisamos reposicionar equipes da nossa área técnica de vistorias, para que desse uma resposta imediata ao local, até que chegasse uma segunda unidade do Corpo de Bombeiros, que é uma unidade destinada já ao salvamento, a fazer o desmonte e o corte dessa máquina. Esse homem, ele tem 33 anos, ele estava consciente, orientado. O ferimento, apesar do susto, foi um ferimento considerado moderado. A máquina, foi necessário que se fizesse o desmonte dessa máquina, foi necessário cortar uma parte do metal dessa máquina, para fazer a remoção da mão dele lá de dentro. Pedimos apoio à UPA, a Unidade de Pronto de Atendimento de Paraíso, que de imediato encaminhou uma ambulância. Essa ambulância, juntamente com todos os militares que já estavam lá no local, fizeram o preparo desse paciente, o atendimento, o controle dessa hemorragia, retiraram a mão dele em segurança, para evitar novas lesões, e esse paciente foi encaminhado até a Santa Casa de Misericórdia. Então, essa ocorrência é registrada hoje à tarde, aqui em São Sebastião do Paraíso. Mas o que chama a atenção nessa ocorrência, ocorrência é o fato de os bombeiros estavam atendendo uma chamada de incêndio à beira da rodovia, nas proximidades de Termópolis, e prejudicou o atendimento nesta ocorrência deste açougueiro que ficou com a mão presa dentro da máquina. Devia-se achar quem botou fogo nessa propriedade, às margens da rodovia, lá perto de Termópolis, e responsabilizar criminalmente por lesão corporal por conta desse acidente sofrido por esse trabalhador aqui em Paraíso. Porque uma pessoa que ainda coloca fogo na vegetação é uma coisa absurda, realmente, é aquilo que a gente sempre fica falando, né, gente? Não ponha fogo em terrenos vazios, em baldios, em margens de rodovia, coloca as pessoas em perigo, principalmente na margem da rodovia, às vezes sobe muita fumaça e desorienta os motoristas que passam pelo local. Então, não faça queimadas, mas não adianta, né? É a mesma coisa chovendo molhado. O pessoal não tem consciência, não adianta, foi lá, pôs fogo, o bombeiro estava atendendo o incêndio, né, e atrasou, teve essas complicações, como o Tassim explicou, né, precisou realocar outros bombeiros que estavam fazendo outros trabalhos para dar um suporte até que a viatura especializada com os equipamentos para fazer o resgate desse açougueiro chegasse. Então, olha o transtorno que colocar fogo em terreno, fogo à margem das rodovias, causa no atendimento do corpo de bombeiros. E se acontece algo pior? E se a vida desse açougueiro estivesse dependendo do tempo de resposta, do atendimento do corpo de bombeiros, para que ele pudesse ficar vivo, permanecer vivo? Como o Tassim disse, né, apesar do susto, os ferimentos na mão do açougueiro foram moderados, né, mas se fosse um acidente mais sério, mais grave, o que teria acontecido com esse açougueiro? Por conta de um irresponsável, por causa de um criminoso que ainda insiste em colocar fogo em terrenos, em propriedades rurais, à beira das rodovias. Por isso que a gente precisa denunciar quem faz esse tipo de coisa. É uma coisa muito séria e que causa danos à nossa saúde, ao meio ambiente e pode prejudicar o trabalho das forças de socorro, das equipes socorristas de Paraíso. Infelizmente, esse acidente de trabalho aconteceu e, menos mal, que foram ferimentos moderados, porque senão o prejuízo para esse açougueiro seria muito pior por conta de responsabilidade de uma pessoa criminosa que põe fogo na vegetação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.